Agora ele teve que dominar no peito e aí perdeu um tempinho pra finalizar. Escorou o Thiago, vem trazendo, toque de primeira! Gol! É do William Peru! Olha o pato! Primeira chance que teve! Canhotinha estufa a rede! Não deu defesa, teve um desvio que atrapalhou o João Neto, achei hein? William Peru! Bola lá dentro! 1x0 pro pato, Marcelo! Bola chega no fundo com mais facilidade e normalmente a essa volta a defesa tá completamente... desequilibrada. Aí o Denner enquadra de novo cara a cara, tentativa do toque! Gol! Aí a homenagem do Thiago Selva! De Thiago pra Thiago! Fizeram parecer fácil esse gol com vantagem numérica! Pato na frente! Bola na rede, Marcelo! E o Johnny, né? Super goleiraço! Tá no Sorocaba! Aí o Cabriuva! Puta pegar, desprevenindo a defesa! Que bomba! Gol! É o empate! Jaraguá empata mais uma vez! Tá aí a vibração, solta de novo! Bomba do Éder! A bola bate na trave e entra! E o Gé tava por ali, consegue também, né? A bola resvalou no Gé! Sai comemorando! Gol confirmado pro Gé! Camisa 9! Tem o faro de gol! Pivozão Gé!